É isso mesmo, Roberta. Nos próximos dias 14 e 19 de março, a Associação Amigos do RIM estará fazendo eventos na cidade em favor de pacientes renais. O objetivo é arrecadar fundos para a manutenção da entidade que assiste esses pacientes renais e também seus familiares. Na quinta-feira, haverá uma campanha de conscientização num shopping que fica na rua 13 de maio. Já no dia 19 de março, haverá shows musicais na terceira noite tropical que vai acontecer na sede da CDL às 20 horas. O ingresso custa R$ 25 e pode ser adquirido na banca do Coliseu. Volto com você aí no estúdio.